Fala pessoal, aqui quem ta falando é o Dark Eu estou aqui para o meu canal e hoje eu estou com o segundo episódio de Rukri Dragon Pessoal, se vocês gostam do Rukri Dragon, já vai deixando like, compartilhando esse vídeo com seus amigos E pular o botão de se inscrever Então se você apertar o sininho, você não perde nenhum vídeo aqui no canal Mas primeiro, antes de começar, bora e cobrar esse ovo aqui Vou jogar Cheguei Mais um Aqui 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 E pessoal, eu só vou trazer a continuação desse episódio aqui E vocês deixarem muito like E se inscreverem aqui no canal Ai não, não pode tomar choque não Vou pegar aqui Não Peguei Mas surgiu Peguei Mas surgiu Pera aqui 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 Cadê aqui ó Tem um monte Pimenta Pimenta Ai não Será que eu consigo ir uma para o alto? Eu não consigo não Ai Isso já está de noite Preciso demais Eu vou morrer Ai não Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Volta aqui Oh não, eu vou morrer Ai Boa Ai Vai Destruir Antes de comer Antes de comer Gira Nós estávamos Quem está tudo Vamo Pegar esse daqui Pegar esse aqui Ai não Ai não, vou morrer, vou morrer Ai Ai não Vou morrer Vou morrer Volta aqui Não Bom, agora eu tenho essa esquina Tem outro ovo aqui Não dá pra ir com o bar Bora ir jogar de novo Bora vir pra cá Tchau Vou pegar esse daqui Esse daqui Vou pegar 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 esse daqui Vou destruir o cara ali Que queria pegar os meus pássaros Vou pegar esse daqui Vou pegar esse daqui Então aqui é a vula Ai... Se comer... Vou pegar esse daqui Não... Droga... 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 Bora aí de novo pessoal Porque o objetivo desse vídeo aqui E a gente conseguiu o ouro dragão E aí... Pegar... Pegar aqui... Pegar aqui... Pegar esse cara aqui que tá correndo... Para achar aquela vila de novo... Para achar aquela vila de novo... Vamos ver... Onde é a vila de novo... Onde é aquela vila... Onde é aquela vila... Eu me esqueci agora... Onde é a vila de novo... Onde é a vila de novo... Onde é a vila de novo... Boa... Peguei gema... Onde é a vila... Não, sai... Não... Aqui ó, achei a vila. Uuuuuh! Vamos pegar aqui